O que foi, Jéssica? Cara, eu tô com muito azar, mãe. De boa, eu queria te perguntar uma coisa. Por que colocastes... Colocastes, sim, no texto estava escrito essa palavra. Colocastes. Colocastes uma filha nesse mundo, mãe, que não existe amor verdadeiro. Ai, para, Jéssica. Pô, já começa o dia com esse drama todo, pelo amor de Deus. Você já parou pra pensar que o problema pode estar em você e não, no mundo? Não, o problema está no mundo, sim. Cara, você não tem noção, cara. Assim, essa semana, eu só consegui dar match em um rapaz que o nome dele estava escrito Brad Pitt. Falei, gente, será que é Brad Pitt? Pensei. Ai, vi a fotinho do Brad Pitt e falei, gente, pelo amor de Deus, é o Brad Pitt, eu acreditei. Quando eu vi, era Michael. Que ódio, cara, que ódio. Ei, filha, são fases, não liga não. Olha só a sua mãe, por exemplo. Eu ando bombando muitos matchs. Ui! Mãe não dá match, tá? Mãe, olha só, eu queria mudar de assunto, eu queria falar uma coisa pra você. Era um segredo, mas eu vou te contar. Eu sou MDP. Mas como é que você nunca se abriu comigo, Jéssica? Eu sou sua mãe, minha filha. Eu tô com você, pro que der e vier. Eu quero a tua felicidade. Se abre, sai do armário, Jéssica. Não tem nada a ver com essa parada de sair do armário, não, mãe. Vou te explicar. A MDP é um grupo de apoio social às mulheres de dedo podre, entendeu? Mulheres, assim, né? Vocês não entendem, que só pegaram traste. Ah, minha filha, não. Não fala isso. Você não pegou só traste. Não, eu não peguei só traste. Não, Jéssica. Tá, então me diz aí. Quem foi que eu não peguei, que não era traste? Deixa eu pensar um pouco. Nem lembra, não tem nem como. Mãe, lacraia, lembra de lacraia? Lacraia me chifrou um namoro inteiro. E você também. Mãe, está no meu momento de falar mal dos meus exes, tá? Michael, por exemplo. Cara, ele chamou a outra mulher de chubiruba durante o namoro. E depois do namoro, ele arrumou mais umas 57 chubirubas, né? E teve aquele outro menino da temporada passada, Tomás. Não pude nem chegar perto do garoto, tá? Que não podia se aproximar dos atores na gravação. Tá cuspindo no prato que comeu, né, Jéssica? Tá, não, você tá. Porque você escolheu cada um deles. Eu não escolhi ninguém. Escolheu. Quem escolheu foi multishow, tá? Eu teria escolhido o Rodrigo Hilbert, com certeza. Olha só, eu vou começar com o meu lema lá da MDP, né? Que é só por hoje. Como assim, só por hoje? Só por hoje, não vou pegar nenhum boy lixo. Just for today, tá? Um dia de cada vez. Você é engraçada, minha filha. Tem que rir de você, porque eu aposto que se entrar por essa porta, um homem gato, bonito, gostoso, você vai pegar sem nem saber quem ele é. Não fala isso, mãe. Você tá despertando um gatilho em mim, cara. Não. Só por hoje, só por hoje, só por hoje. Um dia de cada vez. Tá bom, você fica aí com o seu só por hoje, que eu vou lá dentro falar com o meu Lucas Mangueira. Imagina, Jéssica, Lucas Mangueira. Ai, meu pai, me acorde. Socorro! Só por hoje. Só por hoje, gente. Olha, não é sacanagem não, cara. Até minha mãe tá com a vida amorosa melhor do que a minha. Mas eu te peço, universo, eu te peço. Não ponha nenhum boy lixo na minha frente. Jéssica, se eu te fizer uma pergunta, você me responde com sinceridade? Ué, eu tava lá, não tava? Claro! Eu sempre fui sincera com você. Pergunta. Você me daria... Daria, com certeza. Quer dizer, não, não posso dar. Não, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Desculpa, fala. Ai, 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 desculpa. Se você perguntar se você me daria um toco numa festa, Jéssica. Desculpa, eu não achei que você fosse perguntar isso. Eu pensei que você fosse falar de outra coisa. Enfim, eu te daria um toco. Até porque a nova Jéssica, ela tá louca pra te dar um toco. Acho que eu entendi. Sabe o que é, Jéssica? Jéssica, que eu trabalho de vigia noturna numa night, né? E aí, eu tava esperando a festa acabar, que eu vi que tinha uma gatinha lá sozinha, e aí eu fui falar com ela. Fui ali na moralzinha, cheguei no azeite, conversando. A hora que eu fui falar com ela, ela me deu um toco, disse que eu era um boy lixo. Você acha que eu sou um boy lixo, Jéssica? Com certeza você é um boy lixo. Até porque todo cara que eu acho gato, que eu quero pegar, que eu acho gostoso, ele é boy lixo. Você tá dizendo que você me acha gato, gostoso e que você quer me pegar? Antes, sim. Agora, não. No futuro, talvez, com certeza. Ó, Jéssica, eu não sou um boy lixo, né? Gente, você é boy lixo, sim, é boy lixo, inclusive a Jéssica, a nova Jéssica, jamais te pegaria. Então eu devo ser um boy lixo, então, porque a outra gatinha falou a mesma coisa, ela ainda disse sabe o quê? O quê? Que eu tava com o físico caidinho pra quem era vigia noturno e queria ser um técnico de um grande time de futebol, logo eu.